Eu quero ouvir, só galera, eu quero ouvir Meu coração é vermelho, é, 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 de vermelho vive o coração Eu, 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 tudo é garantido após o sol envelhecer É melhor no curral, a ideologia do papai é melhor É melhor no curral, a ideologia do papai é melhor É melhor no curral, a ideologia do papai é melhor É melhor no curral, a ideologia do papai é melhor É melhor no curral, a ideologia do papai é melhor É melhor no curral, a ideologia do papai é melhor É melhor no curral